A Sociedade H começou a ser atacada por um monstro ameaça nível dragão chamado rato espetado, pois é galera. Que resumindo, é nada além do que um porco espinho gigante, e bota gigante nisso, porque tipo, ele tem até prédios espetados nos espinhos dele, prédios. O Metal Bat é chamado pra lidar com essa situação, só que ele tá full pistola, porque esse rato começou a atacar no exato dia em que a gatinha de estimação dele tava prestes a dar luz, que coisa feia né. E a gente sabe como é que o Metal Bat fica forte quando ele fica irritado, não irritem o Metal Bat. Ele chega no local do ataque e começa a xingar o monstro de tudo e qualquer nome, e diz que vai descontar toda a raiva dele nesse monstro. Só que pro azar dele, ou pra sorte dele, sei lá, a Tatsumaki voa com o Saitama e atravessa a cabeça do monstro. Porra, matou o monstro na mesma hora. Eu não sei se o Metal Bat se deu bem ou se deu mal, ele nunca vai ver essa luta né. E fora isso a Tatsumaki ainda joga o Saitama longe, fazendo ele atravessar vários prédios né. Isso deixa o Saitama mais irritado ainda, porque ela tá quebrando tudo e botando a culpa nele. Porra, ela pega ele e joga, quebra os prédios e a culpa é do Saitama. Saca as trajes né, é muita falta de sacanagem isso aí. O Metal Bat vê essa situação toda, respira fundo e vai embora né. Vai embora tentando manter a calma, porque a gatinha dele precisa dele em casa, não é verdade? Mas é que você não tem uma gatinha que precisa de você, tem que ter né. Bom, esse capítulo mostrou uma coisa que na verdade é uma marca registrada de One Punch Man. A quebra de expectativa. Vocês perceberam que por duas vezes o clima, que se chama Batalha, foi simplesmente substituído por uma cena engraçada? Eu não sei vocês, mas eu acho isso bom demais. Porque tipo, é igual a Chaves, você sabe o que vai vir, mas você não se cansa. Você pode até falar, ah, isso é muito previsível. Eu tô nem aí. One Punch Man é a única obra previsível que eu adoro. Tipo, eu quero mais é previsibilidade. Porque eu sei que vai vir, eu vou rir. Igual as peças do Chaves. A gente sabe o que vai vir, mas a gente sabe que o Senhor Madruga vai tomar porrada. Mas a gente ri do mesmo jeito. Tô errado? Não tô. Esse capítulo como um todo foi muito engraçado. Talvez o único momento mais intenso dele foi exatamente a Fubuki dispensando todo mundo do grupo dela. Talvez ela pode ter sido um pouquinho ingrata, né. Afinal, todo mundo ali sempre fez tudo por ela. Mas é de se convir que, porra, ela era areia demais pra aquela situação ali, né. A Fubuki tem fácil, fácil potencial pra ser uma heroína classe A. E levando em conta que ela ajudou na invasão da Associação dos Monstros, talvez até classe S. Pô, a Fubuki é a caixa que é grossa pra caramba. Ela própria disse que ela jamais pensaria em tentar entrar pra classe S. Porque o classe A ranking 1 era o Amai Mask. Mas bora concordar que o Amai Mask não é só o top 1 da classe A só por ser forte. Mas sim por ele também ser muito influente dentro da Associação de Heróis. Network é tudo, eu falo pra vocês. Beijo.